Uma disputa interna dentro do PMDB, o partido do presidente Michel Temer, pode virar um risco para a reforma da Previdência. O ataque de um aliado, Renan Calheiros, foi visto no Planalto como golpe duro na reforma da Previdência. O senador, agora líder do PMDB na casa, deixa clara sua insatisfação com o texto, que ainda está na Câmara. Insiste que Temer tem de fazer apenas um ajuste no sistema e a reforma possível, e investe contra colegas deputados do PMDB. Em conversa reservada com jornalistas nesta quarta, Renan atacou as últimas nomeações de Temer, Osmar Serralho para a Justiça e André Moura para líder do governo no Senado, ambos ligados ao deputado cassado Eduardo Cunha. E ainda ironizou a situação do ministro Padilha, de licença da Casa Civil, por problemas de saúde. Eu ia recomendar ao Padilha que volte imediatamente, senão o Eduardo Cunha sentará o Gustavo Rocha na cadeira dele. Gustavo Rocha é subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil e foi advogado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Hoje, Renan Calheiros preferiu a reserva. Ontem mesmo entrou em campo um emissário de Temer para acalmá-lo. Romero Juca garantiu ao senador que o Planalto entendeu o recado, mas que as nomeações são irreversíveis. Disse ainda que Temer continua contando com Renan como um aliado. O presidente teve hoje de agir diretamente na operação para acalmar outros integrantes da base. Temer recebeu no Planalto um grupo de 18 deputados de vários partidos, todos eleitos por Minas. que antes cobravam um ministério no governo. Trocaram a reivindicação por verba para o Estado e melhores condições para o pagamento da dívida de Minas com a União. Ainda assim, não garantem apoio automático à reforma da Previdência. Do jeito que ela foi enviada, eu acredito que não passa. Porque eu acho que ela pegou de forma exagerada algumas questões essenciais. O governo também tentou amenizar a reação negativa causada por declaração de Temer no Dia Internacional da Mulher, quando ele enfatizou as tarefas domésticas femininas. Por meio de uma rede social, Temer defendeu hoje que as mulheres tenham direitos iguais em casa e no trabalho. E repudiou o preconceito e a violência contra a mulher. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região rejeitou por unanimidade a ação do ex-presidente Lula contra o juiz Sérgio Moro por abuso de autoridade na condução coercitiva de Lula e interceptação de ligações telefônicas. Na decisão, o desembargador Sebastião Ogemoniz disse que não há qualquer elemento que demonstre que o juiz Sérgio Moro tenha agido com desvio de finalidade. Segundo ele, o mandado de condução coercitiva foi fundamentado e indicou que havia sinais de que o ex-presidente e seus filhos teriam recebido recursos provenientes da Petrobras por meio do Instituto Lula e de sua empresa de palestras. A defesa do ex-presidente disse que vai recorrer da decisão.